Música Boa noite, está no ar o Diário 27, você vai ver nesta edição. Moradores reclamam que a Sanetran não está recolhendo o lixo. O paciente precisa de prótese e espera por exames há mais de um ano. Saiba o que realmente ajuda na imunidade ao Covid-19. Rodrigo Bebê fará uma live, uma live beneficente neste sábado e você é convidado a participar. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Música E hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020, mais um dia ainda de pandemia mundial de coronavírus. Aqui na cidade de Rolândia também vivemos uma epidemia de dengue e os números não param de crescer de casos detectados com a doença. Este ano nós já tivemos duas mortes por dengue aqui na cidade de Rolândia e ainda outras mortes estão sendo investigadas. Precisamos cuidar dos nossos quintais e continuar cobrando do poder público municipal da prefeitura para que limpe a cidade e mantenha também os terrenos vazios, asseados, limpos, tirado todo o mato. Também as praças públicas e os locais públicos. A polícia militar atendeu uma ocorrência de roubo nesta quinta-feira por volta das 8 horas da noite. As vítimas relataram que estavam trafegando pela estrada do Ceboleiro, que é um caminho secundário, um caminho rural entre as cidades de Rolândia e Arapongas, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo que um deles estaria de posse com uma arma de fogo. Os homens deram voz de assalto e levaram duas motocicletas, uma Honda Fan 125, ano 2013, de cor vermelha, a outra Honda Fan 150, de cor preta, ano 2011. Uma das vítimas relatou ainda que também foi levada sua mochila com um uniforme de trabalho, o celular Samsung A10, de cor preta, e além de uma importância de R$ 250,00 em dinheiro. O documento de habilitação de uma das vítimas também foi levado. Eles seguiram, eles não conseguiram passar nenhuma característica dos indivíduos, dos meliantes, mas disseram que eles fugiram no sentido Rolândia. Um grave e antigo problema de trânsito da cidade de Arapongas poderá ser resolvido. O governador Ratinho Júnior esteve no município nesta quinta-feira e confirmou a construção do contorno norte da cidade. A ordem de serviço foi assinada durante o evento realizado na Prefeitura. O investimento previsto é de R$ 121 milhões e será feito pela empresa que administra o trecho, respeitando o contrato de concessão na BR-369. A construção do contorno vai começar no quilômetro 191 da BR-369, alguns metros ao norte do Totem, que demarca o Trópico de Capricórnio. A nova pista seguirá a leste da rodovia e voltará a se encontrar com a estrada principal nas proximidades do pavilhão de exposições de Arapongas, pouco antes da praça de pedágio do município. Serão um pouco mais de 10 quilômetros de extensão. A finalização da obra está prevista para novembro de 2021. Uma apreensão de drogas terminou com um homem morto na noite desta quinta-feira, na BR-369, entre Cambé e Rolândia. O carro em que ele estava tinha sido roubado na zona sul de Londrina, mas estava com placas adulteradas. A polícia civil tinha recebido informações de que um veículo com as mesmas características passaria levando drogas e foi feito uma barreira na pista. O motorista não parou e começou então uma perseguição. O homem parou na pista com uma arma de fogo nas mãos. A polícia atirou e o motorista morreu no local. No porta-malas do carro foram encontrados 320 quilos de maconha, divididos em tabletes. Uma pistola .40 também foi apreendida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, mas ainda não foi identificado. Durante ações de combate ao crime na BR-277, a equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo transportando maconha nesta quinta-feira no município de Céu Azul. Em fiscalização em frente ao posto da Polícia Federal, foi dada a ordem de parada ao veículo Voyage, de cor branca, que seguia sentido Foz a Cascavel, sendo prontamente desobedecida por seu condutor. E foi necessário o acionamento da cama de faquir para tentar imobilizar o veículo, sendo perfurados os dois pneus dianteiros. O veículo foi abandonado a aproximadamente 2 quilômetros do posto policial e foi realizado buscas no local, mas o condutor não foi encontrado. Em revista ao interior do veículo, foram encontrados ocultos no assoalho, no porta-malas, embaixo do banco traseiro e no painel corta-fogo, 84 tabletes de variadas formas e tamanhos de maconha, totalizando 50 quilos. Uma motocicleta foi furtada ontem na área central aqui de Rolândia. A vítima disse à polícia que teria estacionado a motocicleta próximo ao calçadão e quando retornou não encontrou mais no lugar deixado. Trata-se de uma motocicleta Honda B C100 de cor vermelha, com placa AL, L7335. A polícia foi acionada, realizou diligências, mas nada foi localizado até o momento. A vítima foi orientada, a boletim de ocorrência foi registrado também referente a este furto. E olha, saiba o que realmente ajuda a aumentar a imunidade contra o Covid-19. Em tempo da pandemia da Covid-19, muito se falou sobre a imunização, como as pessoas podem criar imunidade contra essa doença. Existiu alguns estudos falando sobre a vitamina C, sobre a vitamina D. E para falar um pouquinho sobre esses estudos e realmente se essas vitaminas têm algum efeito na imunização, eu estou aqui com a nutricionista, com a Melissa. Melissa, fala para a gente. Realmente, cientificamente, tem alguma coisa que comprova que a vitamina C e D podem imunizar as pessoas contra a Covid? Então, a vitamina C em relação à imunidade, sim. É algo que alguns estudos comprovam. A vitamina D, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque não tem nenhum estudo científico que comprove que ela, diretamente, pode ajudar a aumentar a imunidade de um indivíduo. A não ser que esse paciente esteja debilitado, esteja com alguma situação em que ele não possa ter o contato com o sol diretamente, que isso ajuda a ativar essa vitamina. Então, a gente tem que avaliar todas as situações, mas, no momento, a gente não tem nenhum estudo científico comprovando diretamente que a vitamina D tem esse poder em relação à imunidade. Melissa, a gente sabe que a automedicação já é uma contraindicação, principalmente nesses casos. Às vezes, as pessoas aí, em busca, às vezes, de se prevenir, né, deixar a imunidade mais forte contra a Covid, acabam se automedicando. E isso pode ter um efeito contrário, né, se a pessoa não tem a necessidade da substituição ou da reposição dessas vitaminas. Sim, a gente pede sempre que, através de um exame laboratorial, se tenha a verificação se essa vitamina D se encontra insuficiente. Aí, a gente tem esse papel comprovando que a gente precisa suplementar. Caso contrário, isso não deve ser feito por conta, né, essa automedicação, ela pode prejudicar. A vitamina D em excesso, ela pode causar vômito, náusea, sobrecarga renal, em algumas situações, confusão mental. Então, a gente tem que ter isso bem ciente, que o exame laboratorial que vai indicar se há necessidade ou não. Tanto para a vitamina D, quanto para as outras, né, esse não é um momento de automedicação como prevenção, né, nunca é? Não, não, porque às vezes a gente está normal com as faixas, né, com as referências normais, e aí a gente vai sobrecarregar um organismo que às vezes vão aparecer algumas complicações. E aí, deixando a imunidade mais baixa e abrindo espaço para que essas doenças apareçam. Independente, né, dessa situação da pandemia da Covid, de que forma as pessoas podem aumentar a imunidade, Melissa? Olha, a gente fica imaginando várias situações, né, o que eu posso aumentar? As pessoas pensam muito em alimentos isolados, né, então assim, a gente vê muita fake news. Comecem aí com aquele shot de imunidade, sucos que aumentam a imunidade, na verdade não é isso. Isso acaba sendo prejudicial em excesso. O segredo é a gente manter aquilo diariamente independente do que a gente tenha de doença ou não. É alimentação equilibrada, é o uso do alimento de verdade, como a gente já vem conversando em outras reportagens. Evitarmos os alimentos industrializados, estar consumindo mais vegetais, verduras, legumes, né, e assim, evitando qualquer tipo de excesso que possa prejudicar. Então, se a gente for parar para pensar, nós não temos muito segredo. É só a gente fazer escolhas mais saudáveis. Melissa, nosso muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações e tudo e qualquer coisa que a gente possa fazer para tentar evitar a Covid-19, está valendo, né. Todos os cuidados necessários são fundamentais, mas cuidar com a alimentação também. E a gente fica aí atentos. Olha, ontem um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito aqui na cidade de Rolândia. De acordo com a polícia, o motociclista estava trafegando pela Avenida das Palmeiras, quando foi atingido por um veículo. O motorista do veículo que causou o acidente fugiu do local. A vítima sofreu vários ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SEAT e posteriormente encaminhado ao Hospital São Rafael. E vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,42, o euro a R$ 6,01 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,27%. E daqui a pouco você vai ver, paciente precisa de prótese e espera por exames há mais de um ano. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Autossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 3176-3000 Dentadura e ponte móvel, nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 3176-3000 Oral Sim, nossa família, constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Ontem, um idoso de 90 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na cidade de Arapongas. O acidente aconteceu na rua Anu Preto, no Jardim Santo Antônio. O Nivaldo Fila estava fazendo uma caminhada, quando foi atingido. De acordo com a polícia, um caminhão com materiais de construção, realizava uma manobra na rua, que não tem saída. O veículo atingiu o idoso, que fazia esta caminhada, e o caminhão teria passado duas vezes por cima dos membros inferiores da vítima, que mora na mesma rua onde o acidente aconteceu. O SAMU socorreu o idoso, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, chegando no hospital, e não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Apucarana, e a Polícia Civil agora passa a investigar o caso. Um paciente, que é o Paulo, precisa colocar uma prótese na perna. Ele espera por exames que deveriam ser realizados aqui em Rolândia há mais de um ano. E agora, será que a Secretaria também vai dar a desculpa que é por causa da pandemia? Em março conhecemos a história do Paulo. Ele teve a perna amputada e precisa de uma prótese. Como paciente do SUS, ele precisa de vários exames antes que a prótese seja colocada. Relembre um trecho da matéria. Que o negócio está lá e não se lembrar. Por que dessa demora? Isso eu queria saber. Agora, três meses depois, voltamos à casa dele, e as notícias não mudaram. Infelizmente, até agora, ele aguarda por um exame e pela tão sonhada prótese. Ele conta que foi por iniciativa própria que ele conseguiu o contato para colocar a prótese e fazer os exames. Para mim, não mudou nada. Para mim, não mudou nada. Porque a Secretaria, para falar a verdade, a Secretaria nem me avisa. Quando eu tenho que fazer exame, quando eu tenho que fazer... Porque todas as coisas que eu tenho que fazer, é tudo em Londrina. Você estava me contando aqui, né, Paulo, que foi por iniciativa sua mesmo, né? Já que a Secretaria não teve essa iniciativa. Você que está ligando na Sismepar, você que está ligando nessa clínica que faz as próteses, né? Tudo é eu. Tudo é eu. Porque a Secretaria não me ajuda em nada. Porque eu vou atrás de tudo, eu fico ligando. Porque se eu ficar parado, eu já podia esquecer. Pela Secretaria, eu nunca vi uma coisa tão mal organizada igual a Secretaria de Saúde aqui de Rolândia. Você estava me falando que o último documento que você precisou, que foi do médico, né? Foi você que ligou, que insistiu para conseguir essa consulta, né? Foi eu que fui atrás, eu que liguei, certo? Aí a minha filha pegou e me levou, já tem um carrinho dela, pegou e me levou. Quer dizer, a gente tem que arrumar gasolina, né? Porque foi esperar aqui de Rolândia, sim, né? Porque ela também está desempregada. Paula, quanto tempo você espera aí por essa prótese? Quantos anos? Dois anos. Dois anos. E quando eu fui na minha médica lá em Arapongas, ela falou sempre pra mim, falou, Paulo, já era pra você estar usando essa prótese. Antes de colocar a prótese, o Paulo precisa fazer um acompanhamento médico. Ele procurou a Secretaria de Saúde e, segundo ele, nada será feito devido à pandemia da Covid-19. Aí a minha filha foi lá, levou ela lá. Sabe o que ela falou pra minha filha? Ah, nós não estamos fazendo nada aqui. Por causa da pandemia, não estamos atendendo. Não tem médico, não tem nada. Eu falei, ué, como é que faz então? E agora você que já estava esperando aí dois anos por essa prótese, e vai ter que esperar agora há quanto tempo, hein, Paulo? Só Deus sabe. Esperando pela prótese há dois anos, ele conta que não tem ideia de quanto tempo mais terá que esperar. Paulo disse que se sente abandonado por ter que esperar pela saúde pública. Eu estou me sentindo abandonado. Abandonado. Que hora, mas não sei se você pode falar isso aqui na televisão, mas eu vou falar. Eu nunca vi um prefeito tão ruim igual esse. Porque depois que entrou esse homem aí como prefeito, a nossa cidade está abandonada. Porque nós pensamos, eu não voltei nele, mas nós pensamos que ele ia ser um ótimo prefeito. Principalmente na saúde, né? Porque o cara é médico. E está tudo abandonado. São absurdos que a gente vê e muitas vezes tem dificuldade em acreditar, não é? O Paulo já sofreu tanto aí com tantas dificuldades, conseguiu superar muita coisa, conseguiu a ajuda de muita gente. E mesmo assim, bate na trave quando precisa de apenas exames a serem realizados no município. Realmente é um verdadeiro descaso com a saúde, com as pessoas da cidade. Realmente uma tristeza muito grande a gente ver o nosso povo sofrendo desse jeito. E olha, a oral sim é tudo muito simples, fácil e rápido de você realizar o seu tratamento bucal. O seu sonho pode ser realizado, porque lá na oral sim eles têm atendimento humanizado, profissionais qualificados. E não é à toa que a oral sim é a número um do Brasil. Sempre os melhores equipamentos, os melhores profissionais com o menor preço. Aquele que cabe de verdade no seu bolso. Faça já a sua avaliação e volte a sorrir. Você faz a avaliação, a avaliação não custa nada. Eles vão fazer um orçamento simplificado que vai caber aí no seu bolso. É a oral sim aqui de Rolândia. Sempre a sua referência em implantes dentários. Moradores reclamam da falta de coleta do lixo. A chácara escaburi fica no final do Jardim Teresópolis. Lá existem cerca de 10 famílias. Os moradores reclamam que a coleta de lixo não passa por lá semanalmente, como é feito em outros lugares. Aqui eles vêm tipo umas três semanas, daí depois passam mais umas três semanas e eles voltam para poder estar recolhendo o lixo. Daí a gente tem medo por causa da dengue, né? E como que é para vocês ficarem sem essa coleta aí semanal? Ah, é muito ruim, né? Porque daí tem um... Não sei qual os dias da semana que eles passam lá em cima. Mas daí eles vêm só até na metade do asfalto, catam o lixo dali de cima, e daí daqui de baixo eles não descem. Ou seja, se vocês quisessem ter o lixo recolhido aí semanalmente, vocês têm que levar lá em cima no asfalto, e eles não passam aqui pela ponte? Não, é muito difícil eles passarem aqui. Daí tem que ficar ligando na prefeitura, para eles poderem estar passando aqui e recolher os lixos. E quando vocês ligam na prefeitura para falar que eles não fazem o recolhimento, qual a resposta deles? Ah, é sempre a minha vizinha que liga aqui do lado. Mas daí sempre no outro dia, daí quando a gente, ela liga lá e reclama, daí no outro dia eles vêm. Segundo os moradores, a coleta de lixo só é feita após a iniciativa dos próprios moradores em ligarem para a prefeitura e pedirem para que o serviço seja feito. Enquanto o recolhimento não é feito do lixo, eles improvisaram aqui um cavalete e o lixo fica depositado aqui, aguardando para ser recolhido. Só depois que reclama, porque daí se não reclamar eles não descem. E como que é para vocês moradores saberem que aí pagam por esse serviço, né, e que não são atendidos aí totalmente? Ah, é ruim, né, porque daí o lixo fica ali jogado, é perigoso o dengue, é ruim. E quando, você chega a juntar muito lixo ali? Chega. Às vezes o chão lá fica... Hoje mesmo tinha bastante lixo jogado no chão, mas daí o morador daqui de cima, a gente vai lá, a gente recolhe e põe lá no lixo, mas a lixeira é muito pequena e é muito lixo. Aproveita então aqui através da TV Cultura, peça para que a prefeitura dê atenção, para que vocês sejam atendidos aí semanalmente, né, para que não fique toda essa situação aí de lixo espalhado. Isso. Que eles possam vir recolher, né, direto quando, nos dias que eles recolhem lá em cima, está descendo aqui embaixo para recolher os agentes também. E agora, como explicar, né? Vendo as imagens, não precisa ser nem muito esperto para saber que realmente a coisa está acumulando por lá. O pessoal não tem descido na rua Doutor Ferreira Braga. A gente sabe que essa rua está acabada, destruída e que até foi palco eleitoreiro de 2016. Mas olha só, completamente abandonado, os moradores lá, tendo que conviver com o mal cheiro, de lixo que passa dias sem ser recolhido. Será que vão tomar alguma providência? Ontem, um jovem de 28 anos ficou ferido ao sofrer um grave acidente em Paissandô. De acordo com a polícia, o motorista de um Fiat Fiorino teve a visão ofuscada pelo sol. Ele não percebeu uma placa de preferencial e acabou atingindo em cheio um caminhão que estava transitando pela avenida Orlando Tortola, no Jardim Bela Vista. O jovem sofreu vários ferimentos, foi socorrido por uma equipe do SEAT e encaminhado ao hospital. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. E vamos conferir quais são as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Chopinzinho tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2.509,00. Inscrições até o dia 8 de junho. Informações, chopinzinho.pr.gov.br. A Prefeitura de Lobato tem oportunidade para fundamental, médio, magistério e superior. Os salários podem chegar a R$ 8.964,00. Inscrições até o dia 11 de junho. Informações, cmmconcursos.com.br. A Prefeitura de Paranaguá tem oportunidade para médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.085,00. Inscrições até o dia 17 de junho. e informações para anaguá.pr.gov.br. Daqui a pouco você confere. Domingo é o dia mundial sem tabaco. A Imobiliária Lobato e Kolarovic Negócios Imobiliários acredita que com fé na superação, o corpo alcança com otimismo o que a mente deseja. Imobiliária Lobato e Kolarovic e você acreditando nisso. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dote Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dote Restaurante Bar. Antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Nesta quinta-feira, novos 47 casos de Covid-19 foram confirmados no Hospital Psiquiátrico de Maringá. Do total testado, até o momento, o local já confirmou 85 pacientes com a doença. Outros 54 tiveram resultados negativos e 19 aguardam o resultado. Entre os confirmados, são 53 pacientes e 32 funcionários que foram infectados com a doença. De todos os confirmados, 5 pacientes apresentaram um quadro clínico grave e, por isso, precisaram ser direcionados para outros hospitais para dar continuidade ao tratamento. Ainda não há um registro de óbito no local. Os funcionários estão em isolamento domiciliar e passam bem. Domingo é o dia mundial sem tabaco. Você que é fumante, está disposto a largar o vício? Vamos ver a nossa matéria. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Em 2018, foram 9,6 milhões de mortes por câncer. Um hábito que contribui para esses números é o uso do tabaco, uma das causas mais conhecidas do câncer. Ele está associado não apenas ao câncer de pulmão, mas a uma série de tumores, como de cabeça e pescoço. Tumores muito comuns no Brasil. A nível global, uma em cada seis mortes estão relacionadas à doença. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer. Como uma ação de prevenção, dia 31 de maio é o dia mundial sem tabaco. Na ação, organizações, ministérios e secretarias conscientizam a população sobre os riscos do uso do tabaco. Os benefícios ao largar o tabaco também são divulgados. Abandonar o hábito do tabagismo quando feito a tempo pode ser determinante para ter uma vida longa e melhorar a saúde. Confira as mudanças no organismo de quem decide parar com o tabagismo. Depois de 20 minutos, o pulso e a pressão arterial voltam ao normal. Após 8 horas, o corpo já liberou metade da nicotina e do monóxido de carbono, que prejudica o transporte de oxigênio das células. O nível de monóxido de carbono volta ao normal depois de 12 horas, estabilizando os batimentos cardíacos, bombeando oxigênio adequadamente e estabilizando a pressão arterial. A circulação e a respiração também melhoram. Depois de um dia inteiro sem tabaco em 24 horas, já diminuiu a chance de ter um ataque cardíaco. Fumantes têm duas a três vezes mais chances de ter um infarto. Após 48 horas, o paladar e olfato voltam a ficar apurados. Os brônquios que tiveram suas atividades reduzidas por conta da temperatura e das substâncias tóxicas presentes no cigarro voltam a funcionar bem depois de três dias. Após três meses sem fumar, os brônquios e os pulmões estão mais abertos, melhorando o fluxo sanguíneo, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Depois de um ano, o risco de um problema cardíaco reduz pela metade do que quando a pessoa fumava. Após cinco anos, os riscos de câncer de útero são os mesmos de quem não fuma. Também há menos chances de desenvolver um câncer de boca, faringe, esôfago e bexiga. O primeiro passo para largar o tabagismo é reconhecer que o hábito é um vício. Existem profissionais de saúde equipados com estratégias, medicação, psicoterapia que ajudam a aumentar as chances do sucesso. Em Rolândia, um grupo de apoio no Centro de Especialidades ajuda pessoas a abandonarem o tabagismo. A pessoa que quer largar o hábito precisa da ajuda de profissionais. O reconhecimento que precisa de ajuda é o primeiro passo para o sucesso do tratamento e um grande passo para a saúde. Só é uma pena estarmos vivendo em um período onde os postos de saúde estão fechados e os grupos de apoio ao combate ao tabagismo também estão suspensos. Infelizmente, os serviços de saúde aqui da cidade de Rolândia paralisaram muito, muito antes até mesmo da pandemia. Postos de saúde já se encontravam fechados lá nas festas de São José, antes do decreto do Estado da pandemia no Estado do Paraná. Portanto, outras cidades continuam com seus atendimentos médicos, mas Rolândia, postos fechados. Mesmo assim, vamos tentar parar de fumar? Que tal cuidar da saúde? Começa nesta sexta-feira, dia 29, as inscrições do processo seletivo simplificado do PSS emergencial para a contratação de professores da rede pública de ensino do Paraná. Não há cobrança de taxa. O prazo vai até o dia 5 de junho. As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria. O número de contratações não foi divulgado, pois os profissionais serão chamados conforme a demanda. Segundo a Secretaria de Estado do Paraná, serão contratados em regime temporário professores de educação básica, das áreas de educação profissional, das áreas de educação especial, professores pedagogos, tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais. O processo seletivo será por meio de análise de títulos, com base nas informações fornecidas pelos candidatos no ato da inscrição. A apresentação dos documentos comprobatórios será exigida no momento da convocação pelo núcleo regional do qual o candidato foi inscrito. E vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 42,05, a soja industrial R$ 95,33, café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 486,15, o boi em pé R$ 182,07, o frango de corte R$ 2,86 o quilo, e o suíno em pé tipo carne a R$ 4,38 o quilo. Daqui a pouco você vai ver, Rodrigo bebê faz uma live beneficente. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para sua família, convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje, ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está, sim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, estar com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Antigo Restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Os policiais da Divisão Estadual de Narcóticos do DENARC e da Polícia Civil prenderam dois homens na manhã desta sexta-feira em Londrina. De acordo com a polícia, os agentes estavam realizando patrulhamento na entrada do conjunto Farid Libos, quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Na abordagem, eles confessaram aos agentes que estavam traficando no local e mostraram aonde escondiam as drogas. Embaixo das pedras, junto a um poste de iluminação, foram encontrados 300 porções de cocaína. Diante dos fatos, os indivíduos e as drogas foram encaminhados para a delegacia. E vamos ver como fica a nossa previsão do tempo para este final de semana. Segundo o gráfico do Climatempo, neste sábado a mínima de 8, máxima de 23 graus e não chove. Neste domingo a mínima de 8, máxima de 24 graus e também não chove. Nesta segunda-feira a mínima de 9, máxima de 23 graus. Podem ocorrer pancadas de chuva no período da tarde ou da noite. E nós esperamos com ansiedade essa chuva da semana que vem. Apesar de que toda vez que chove esfria mais o tempo, mas aqui no Paraná nós estamos com uma seca muito grande. Os reservatórios têm ficado em níveis preocupantes de abastecimento de água. Há 23 anos o Paraná não via uma seca tão intensa. A gente espera que na próxima semana possa vir bastante chuva, mas que ela venha sempre com muita calma, né? Olha, na noite de ontem um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por porte ilegal de arma. O indivíduo era passageiro de uma BMW, que foi abordada pela equipe policial durante a ação de combate ao crime na BR-277 em Céu Azul. No veículo estava uma mulher e um homem, além do detido que em revista pessoal aos suspeitos os agentes encontraram essa pistola calibre 9mm e 15 munições. Questionado pelos policiais, ele relatou ter comprado a arma por 5 mil reais em Foz do Iguaçu e utilizaria em defesa pessoal. O homem foi autuado por porte ilegal de arma e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia. Os outros dois ocupantes do automóvel também foram levados para prestarem os esclarecimentos. Rodrigo Bebê fará uma live amanhã, neste sabadão. Será uma live beneficente e muito animada. Olá Flávio, olá a todos. Em época de Covid-19 a gente está acompanhando muitas lives, né, tanto no Facebook quanto no YouTube. E aqui em Rolândia nós teremos a segunda live beneficente, dessa vez com Rodrigo Bebê. Ele que é cantor universitário, de sertanejo universitário, vai fazer uma live beneficente para ajudar os alunos aqui da PAI de Rolândia. Rodrigo, realmente, né, fala pra gente como que vai ser essa live aí, mais uma live beneficente que une aí entretenimento e também ajuda o próximo. Exatamente. Primeiro, obrigado ao pessoal de Rolândia, né, sempre nos apoiando. O projeto Rodrigo Bebê, já estamos mais de um ano já na estrada aí, né, tá bem bacana, o feedback tá sendo muito interessante. Então, a live, na verdade, ela, lógico, é o entretenimento, né, que a gente vem propor pra todo o pessoal, mas também ajudar a comunidade de Rolândia. A gente vai tentar arrecadar roupas, alimentos, e durante a live a gente vai decidir onde a gente vai, né, onde vai ser doado todos esses alimentos. Então, você que tá nos assistindo, fique ligadinho lá, que vai ser muito interessante, também ajudando Rolândia, né, uma cidade que eu moro e também adoro. E fala um pouquinho pra gente sobre o repertório dessa live. Então, sobre o repertório, é um repertório bem vasto, né, hoje a gente vai tocar sertanejo universitário, modão, pagode, vai ter de tudo um pouco, né. Hoje, o pessoal que entrar vai curtir um pouquinho do nosso trabalho também, algumas músicas inéditas que a gente vai lançar nessa live. E também de tudo um pouco, todo mundo curte aí em casa, né. Rodrigo, e quem quiser fazer pedido ali, ao vivo, ali, de música, também pode. Na hora. É isso aí, pode... A gente vai deixar um link também, né, na nossa biografia do Instagram, onde você já cai direto no YouTube. Onde você já pode também, já fazer os seus pedidos. E se a gente puder atender, a gente vai fazer com o maior carinho pra vocês. E vamos falar agora sobre a parte da ajuda ao próximo, né, essa ajuda beneficente, né. Que tipo de coisas vocês estão pedindo e pra quem vai ser doado? Então, na verdade, é o seguinte, a gente... é um processo que a gente já estudava fazer, né, nas outras lives, nas outras lives. Só que, infelizmente, a gente não teve a oportunidade e agora a gente pensou, a gente planejou isso. E a gente quer ajudar todas as pessoas carentes, né, que estão precisando tanto de alimentos, como também de roupa. Agora que vai chegar essa questão do frio. Então, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, né, pra tentar ajudar da forma que a gente conseguir. Então, aproveitando, deixa aí o horário e onde as pessoas vão conseguir assistir a sua live. Isso aí. A nossa live vai acontecer no dia 30 do 5, sábado agora, a partir das 5 da tarde. A gente vai estar ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube. E deixa o convite aí pra todo o povo lá. Exatamente. Pessoal de Rolândia, pra mim, na verdade, é um carinho imenso, né, morar nessa cidade e poder fazer parte, né, dessa comunidade que é incrível. E convidar vocês pra assistir a nossa live. É um projeto muito interessante, muito bacana, pra toda a família, tanto pra amigos, né, primos, enfim, namorados. Então, espero vocês lá. Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa Ai, 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 e já que entrou na minha vida, leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume Muito obrigada, Rodrigo, obrigada por você prestigiar aqui o nosso programa Muito bom a gente poder noticiar coisas boas Ainda mais numa sexta-feira, terminando o nosso programa em tão bom austral Com a sua música, com a sua voz Amanhã, portanto, estamos todos ligadinhos já na live do Rodrigo Bebê Podendo ajudar as instituições também E animando muito mais o nosso sabadão Já que estamos vivendo em um período onde estamos ainda em recolhimento social Que temos que nos manter ainda em casa Nesse isolamento, nessa convivência mais familiar Nada melhor do que colocar uma live com o Rodrigo Bebê, não é verdade? Poder ajudar as instituições e alegrar a nossa vida Muito obrigada, Rodrigo, sucesso hoje e sempre E eu vou dizer, meu menino, você tem um vozeirão E muito sucesso sempre pra você, tá? Deus te ilumine e que te abençoe também Bom, nós vamos encerrando o nosso Diário 27 Agradecendo a companhia de todos os telespectadores Que nos acompanharam durante toda a semana Muito obrigada pelas mensagens, pelas mensagens de incentivo Pelas dicas, pelas informações Pela ajuda pra que a gente faça um programa cada vez melhor Muito obrigada a você Que tá sempre do outro lado da telinha nos acompanhando Forte abraço, a gente volta na próxima segunda-feira Às oito horas da manhã Com a transmissão da celebração eucarística Às onze e meia da manhã nós temos um momento de fé Que tem uma palavra de fé e esperança Do Frei Rodrigo e também do Padre Joel Ao meio-dia eu chego no nosso Fatos e Notícias Trazendo sempre as informações E também os resultados lá da live do Rodrigo, tá certo? Um grande abraço a todos vocês Muito obrigada novamente e uma boa noite Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados, loca, pele, dá no coração Mais que preço, baixo, mais economia